Olá pessoal, agora aqui na feira de sexta-feira, no coração da Vila Zelina, aqui a Rua Manaias e ali a Ruinha Gap e agora o feirante tirou onda, dá uma olhada o que ele pôs aqui no sarjetão Levei a Lu, a Milu Passeal, dá uma olhada ali, ó Filma o peixe aqui, ó Tô filmando Aqui, ó, filma o peixe, ó Mostra, só pra pescar, ó lá, ó lá Levanta o bicho aí, levanta o bicho aí Aqui, ó, faz alguma coisa aí, ó Brincadeira Esse é o sarjetão aqui da Iangap com a Manaias Tá tirando onda aqui com o pessoal da Prefeitura de São Paulo Dá pra acreditar? Tem que intervir aí e resolver isso rapidamente Chega da velha política, chega da política da velha Muda a Vila Prudente Tá aí, ó Tá aí o barato, ó Pois o pés que pague na feira Tirou o barato aqui da subprefeitura de Vila Prudente Desse pode Vamos resolver isso logo, cara Vai